O que é isso? Ah, não, você tá vindo, cara? Sua me sentindo. É, por Deus, mas eu já tô com a cabeça do cara. Por Deus, né? Isso, tá vindo, né? Ótimo! É agora, gente. Vou passar por aqui pra te ajudar, tá bom? Isso, ó. A nossa peça. Solta a voz, gente, solta a voz. Isso. Vai vir aqui. Como que é? Olha, a chapa. Tchau.